Parando o vídeo aqui um pouquinho, assistam até o final que tem uma novidade aí, beleza? E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo de atualização de prensa aqui na loja o Nio Graal Games aqui na Sufigenia, aproveitando e jogando aí um dos portáteis que tem aí na loja, tá gente? E precisar de portáteis aí, eu tenho esse daqui com mais de 5 mil jogos, parece o PSP, né? Eu vou jogando aqui King of Fighters 2013 e tem o famoso Suf, tá? Esse daqui que tá fazendo o maior sucesso aí, campeão de vendas, hein? Ah, não tá ligado, né? Tem bastante jogo aqui, cara, esse daqui, ó. Tem jogo demais. É 401? Meu amigo do céu. Ah tá, eu mudei aqui, ó. Gente, desculpa. Tem a linguagem aqui, ó. Chinesa e a linguagem em inglês. Eu tava até desconfiando, ó. Tava os nomes tudo chinês, ó. Super Mario, Mario, Dr. Mario, Turtles, Contra. Vou colocar aqui o Super Mario, ó, pra vocês verem. Ó, e carrega rapidão, gente. Olha! Olha a velocidade da bexiga, né? Olha, um gatô aqui, então, o Ney. E é isso aí, gente. Tá em promoção, hein? Esses portáteis aqui na loja, beleza? Então, ó, agora, vou falar pra vocês aí dos videogames novos, tá bom? Pessoal, eu já tô aqui com a minha colinha já, tá? Com os preços. Pra atualizar vocês aí os preços dos videogames novos, tá bom? Então, gente, se inscreva aí no canal, tá? Dê essa força aí. Deixa um like nesse vídeo também. E acompanhe os vídeos da loja, né? Acompanhe todos os vídeos que a gente faz aqui de atualização de preços. Porque sempre tá tendo sorteio. Inclusive, teve um sorteio aí que muita gente não ficou sabendo. Porque não acompanhou os vídeos de atualizações de preço, né? Então, não fica sabendo do sorteio. Aí depois fica cobrando, ô Edu, cadê os sorteios? Cadê sorteio aí pra nós, né? Então, eu vou deixar aí, ó, já a fotinha aí do rapaz que ganhou o sorteio. Quero agradecer a todos aí que participaram, que assistiram os vídeos. E tá aí o nosso amigo aí feliz, com o controle novo, personalizado aí da loja. Então, acompanhe o Instagram da loja. Está sempre na descrição dos vídeos. E também não deixe de acompanhar os vídeos também, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos pra as atualizações de preços aí, né? A gente vai começar aí falando dos videogames aí mais novos. E depois a gente vai aí para os videogames usados, que temos aqui também, seminovos. Beleza? Então, gente, começando aí logo com o Play 4, né? Que é o campeão de vendas aí. Play 4 de 1TB. É aquele ali, ó. Play 4 de 1TB, novo, tá bom? Com um controle, todos os cabos e sem jogo, tá, gente? Esse é o valor sem jogo. Se você quer um joguinho a mais, é só você ir aqui, conversar com eles. E ver aí, vocês podem estar negociando aí o videogame, mais um jogo. Falou, até amanhã. E tá fazendo aí uma compra aí, né? Do videogame, mais um joguinho aí com valor legal. Pera aí que acabou de cair aqui a minha... Acabou de cair aqui a minha colinha. Gente, PS4 de 1TB com um controle sem jogo. Ele tá por 1.399. É aquele bichão ali, ó. Ele ali em cima ali, ó. Eita. É ruim, né, cara? O celular, ele mostra espelhado. Eu tava mostrando o Pro, né? É aquele ali em cima ali, ó. Tem o Pro também, tá bom? Daqui a pouco a gente chega nele. Ah, e outra coisa também que eu quero avisar pra vocês, gente. Como isso daqui é baseado no dólar, né? A forte influência aí no dólar, que influencia nos valores dos produtos. Então, sempre como o dólar dá aquela oscilada, também oscila os preços. Então, antes de vocês virem pra cá, consulta também o preço. O WhatsApp deles estão sempre aí, ó, no vídeo e na descrição, tá bom? Todos os preços estão sujeitos à alteração, beleza? Então, antes de vocês virem aí, confirma, liga, entre em contato e fala Ô, tá o mesmo preço lá do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Partindo agora pro PS4 de 1TB e com jogos, tá? Se você quer um PS4 aí já com os 3 jogos, tem aí também as opções aí em cima, ó. Tem essa opção, tem aquela outra ali também. PS4 de 1TB com um controle e 3 jogos, tá custando 1.469, beleza? Esses daí de 1TB com os 3 jogos. Tem também o PS4 Pro, aí vocês entrem em contato aí pra poder tá sabendo mais informações dele, beleza? O Xbox One S de 1TB com um controle e sem jogo. Tá aqui, ó, o bichão aqui, ó. Ele hoje está saindo por R$1.190,00, cara. R$1.190,00, deu uma baixada a ele, hein? Deu uma baixada. Tem também o Nintendo Switch, tá? Pessoal aí, final de ano, doido, procurando o Nintendo Switch, não encontrava. Tem aí a versão mais antiga, tá? Daquele modelinho que destrava. E também tem o Switch Lite, tem também o Switch, o novo Switch, né? Que tem a bateria melhor, beleza? Aí vocês entrem em contato também pra tá consultando o preço deles, beleza? Olha, gente, deixa eu dar uma atenção maior aqui pra novidade, ó. Controle Elite Série 2. Esse aqui é um item que chegou recentemente aí no mercado e já tem aqui na loja, já, ó. Controle Elite, que é um controle Pro aí do Xbox One. Ó, que bacana, hein? Aí, se você também tem um PS4, tem aí o controle Nacon, o Pro Controller 2, tá? Revolution. Gente, e todos esses itens aqui, ó, a gente tem aqui a pronta entrega. Entre em contato aí, consultem valor, tá bom? Tem também aí, ó, os controles de Xbox One, desculpa, e PS4. Ó, o controle simples aí do Xbox One está por 230 e o controle simples do PS4 está por 220, beleza? Tem a câmera aí também, você precisa dos acessórios, tá? Headset. Esse daqui que é legal, cara. Esse aqui, ó, você transforma, tipo, o seu console aí em um PC Gamer, né? Que bacana. Tem a galera aí que gosta de jogar, né, no PC e quer trazer essa experiência aí pro console. Tem aqui também, ó. Nossa, esse item aqui é bem curioso, cara. Muito legal. E serve pra PS3 e PS4, hein? Ó, produto aí que tá saindo bastante, tá sendo sempre requisitado aqui na loja, gente, ó. O PlayStation Classic, tá? Deu uma baixadinha de preço aí e tá tendo aqui na loja a pronta entrega, tá bom? Tava em falta aí esses últimos dias aí, mas tá tendo aí agora, beleza? Precisou de PlayStation Classic, tem aí na loja, tá? Se precisou de consoles semi-novos, a loja também trabalha com alguns aqui, tá? Então tem que sempre estar consultando a disponibilidade. Temos hoje aqui um PlayStation 2, um Xbox 360 e um Xbox One, o modelo FETI, beleza? Se você tem também aí esses consoles, Xbox 360, PS3 e quer dar ele como parte de pagamento pra tá pegando aí um videogame mais novo da atual geração, a loja também trabalha com isso, tá? Com troca. Então você traz aí o seu console, dá ele de entrada como parte de pagamento, né, e sai daqui já com um console da atual geração, beleza? Galera, videogames mais retrô tem aqui também, ó, Super Nintendo aí, original de época, hein? Só que bichão bonito, hein? Nintendo Wii também. PlayStation 2 que eu já tinha mostrado pra vocês, tá bom? Tá pra chegar mais jogos aí e mais consoles retrô aqui na loja. Olha, coisa muito importante também aqui, ó, a loja ela dá uma atenção aí pra quem gosta de Nintendo Switch, tá? Se você precisar de acessórios aqui, ó, controle grip, tem aí o controle adicional, tá? Você tá jogando aí, tem os Joy-Cons, ó o Nintendo Switch Lite aqui, ó, beleza? Tem as cases também, as caseszinhas aí protetoras, tá? As maletinhas, ó, maletinha bacana aí. Muito legal, pra quem curte Switch também, ó, a loja é repleta de acessórios pra Nintendo Switch, beleza? Ah, outra coisa que eu ia mostrar pra vocês aqui também, ó, Raspberry Pi, tá? Tem aqui, você pode levar desse jeito, ou então pode levar aí personalizado, tá? Com o tema do Super Nintendo, ó que legal. Já vem com vários jogos, vem com todos os cabos e dois controles, beleza? É só você pegar, conectar na TV e jogar. Controle arcade também, gente, a sensação aí, ó, você só pegar e conectar também na sua TV e jogar com seu cunhado aí, com seu filhão, tá? Tá tendo aí também. E a novidade também, gente, que a loja ela trabalha com Action Figures. Aí, ó, que legal, pra você deixar no seu gaming room, muito top, tá? Tem algumas aqui e tem outras aqui, ó. Olha que legal. Fortnite, Crash, Dragon Ball Z, Street Fighter. Cara, tem bastante coisa legal aí, que a loja também trabalha com isso, tá bom? Pessoal, aí pra finalizar o vídeo, uma novidade aí, tá? Fiquem ligados no Instagram da loja, que em breve vai ter um sorteio do Playstation Classic, tá bom? Novo, beleza? Pra quem gosta aí, ó, de colecionar. Então, gente, fiquem ligados aí no Instagram da loja, tá bom? O link tá sempre na descrição, que em breve vai estar sendo sorteado esse console novo aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por ter assistido até agora. Então, ó, precisou de alguma coisa? A loja Mil Graus Games tá aí à disposição. O WhatsApp deles tá aí no vídeo o tempo todo e também tá na descrição. Entra em contato, tem alguma dúvida, quer pesquisar fresco, quer saber disso, quer saber daquilo? Entra em contato com eles aí, que eles têm o maior prazer de atender vocês, tá bom? Então, gente, ó. Então, precisou aí, ó, das Action Figures, dos videogames mais retrô, dos videogames mais novos. É uma loja que tá completa, cara, tá completa. O que você precisar, eles estão tendo aqui, beleza? Se precisou de qualquer coisa, entre em contato, apareça aqui na loja. É a Avenida Santa Ifigênia, no número 211-213. É bem simples aqui de encontrar. Você da rua, você já consegue ver a loja aqui. E é só chegar aí que você vai sair daqui com seu game, com seu jogo e vai ser super bem atendido, beleza? Um forte abraço aí. Fiquem ligados aí com a novidade, tá, do sorteio desse videogame aqui, tá bom? Mais um sorteio aí da loja aí, que tá sempre sorteando alguma coisa aí pros seus inscritos. Sigam o Instagram deles, sigam o canal, a página do Facebook, tá bom? Adicione no WhatsApp. E é isso aí, gente. Fica com Deus aí, um forte abraço e é nóis.